E aí rapaziada, vem a gente saindo agora, véi. É uma praia. É sim, véi. Solta a vinheta. E aí, cidão, hoje o meu vizinho é aqui na praia de Gatã e eu vou fazer duas imagens pra vocês, tá certo? E é isso aí. Então, né rapaziada. Eu já cheguei em casa, eu cheguei em casa aqui e não gravei muito da praia porque eu não tenho uma câmera pra gravar, por enquanto eu tô gravando com o celular mesmo. E é isso. Agora, já deve ser um mês de nove da noite e vou dormir amanhã. Vai ter vídeo de calestrininha, certo? E é isso, vou juntar tudo e tamo junto, valeu. Dia seguinte, tô aqui na pracinha de novo com o Rodrigo e com outro parceiro aí, Samuel, que vocês vão ver quem é. E vamos fazer um treino de peito com o tríceps e piscina. E vamos mostrar pra vocês, ok? Valeu. E aí rapaziada, boa. Vamos fazer quatro tipos de flexão pra começar com o exercício de peito, ok? E aí sonhador, sabe a única coisa que eu quero? Eu só quero é chegar na jeans, era é a porra toda, meu treino eu faço é assim. E os falador, que se foda, esse é o real poder que me faz ser o que sou. Então não venha me dizer que errado eu estou. Tu fala de carro, de dinheiro, mas teu shape não te ajuda. Nem se tu fosse um herdeiro, tua bela ia se sentir sortuda. Por isso ela olha quando eu passo, mesmo eu sei um real. O coração dela entra em descompasso, sei que ela apaga um pau. Os vivendo de ilusão, eu só quero o que é real. No trapézio, big cordão, tipo na jave ou dorsal. Pua barreta, tampa a cara, só de recato eu impressiono. Nem de Mercedes, os cara para, mesmo é de fibra de carro. Estou tranquilo, é um som diferente, os querem ter e eu sou. Elas me vejam, mostram os dentes, então bota fé e demorou. O real poder é bem assim, quase o poder de um semideus. O que é bom, quero pra mim, quem fecha e soma com os teus. Me grite batendo no peito, eu tenho é o real poder. É bem assim, é desse jeito, pode botar fé e pode crer. Nós tem o poder da conquista, o poder que tem os monstros. O poder de ter várias na lista, querendo marcar em conta. Tem as partes de zona sul, tem as novinha de perigo. Tem as loira de olho azul, que não valem nem a tarifa. Tem bela mesmo, de todo jeito, só stand by no meu ar. Querendo de travesseiro, meu peito, sou tipo um parque pras piadas. Eu gosto é assim, fazer o que eu sou, feliz é dessa forma. Para as belapras, eu comecei que uns nem se conforta. Diz que não treina por mulher, diz que é por amor ao esporte. Tanga tolada, esses S pra afronha, esses bote. Nunca foi só pra ir por elas, tem um contexto envolvido. Eu gosto mesmo é dessas velas gemendo no meu ovo. Falando que eu sou um chapa quente, que meu shape é cabuloso. Fenturada na minha corrente, só cavalgando gostou. Isso que é vida, meu bom e por isso eu treino pesado. É caminho da gente, no tempo eu sou e dá licença que eu to bolado. Husky Life é filosofia, Husky Life é lifestyle. Deixe moleque, quem diria, quero chegar onde chegada. Quero imitar na porra toda, pra se lembrar do atemor. Quero que o mundo se expor, eu sou monstro criado, sou. Não tive mãe me alisando, tive foi um pai casca grossa. Fico calado, só observando, já que esses frangos vai de sódio. É exato, como matemática, ou tu é caça ou caçador. Por isso eu uso daquela tática, onde a vitória já ouvitou. Minha recompensa é as coisas, sou tipo um colecionador. Sei as que feste, até troce, é nessas que eu dou valor. Ser de uma só é impossível, já que a texto tá na alta. É inflamável, é combustível e pode descer aquelas voltas. Não sou o Ziz, nem o Jeff Stand, eu sou o Rancho, sou bem pior. E é com elas que eu mato a sede, essa parada eu sei de cor. Por isso eu continuo crescendo, trincando e ficando bravo. Vendo os pela quase morrendo, quando elas mexem o rabo. E a meta é a evandressa, já que eu tenho real poder. Com uma dessas, não se esqueça, tem que fazer por merecer. Por isso eu sigo daqui, metendo peso no inclinado. Fazendo uma sorrida, deixando outros rolar. Com o auxílio de masterão de trembo e ciprionado. Reconhecendo os que são bons, só de ver que o talento é nato. Apoiado por cozinheiro, que é sua própria cobalha. O real poder aqui é verdadeiro, mas ai vê se não espalha. Do super chefe, vários bujão nós quer, é resultado. Então segura aí o refrão, segura que eu to bolado. Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar. Também por isso quando elas me veem elas não param de me olhar. Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar. Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar. Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar. Também por isso quando elas me veem elas não param de me olhar. Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar. Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar. Checo nadinha, esses otários se perguntam quem é esse. Ficam bolados porque sabem que é sinistro o meu shape. Playboyz se acha o pica porque tem carro importado. Sem camisa ao me ver a dona dele tem orgasmo. Esse é o real poder de ser diferenciado. No meio da multidão meu tamanho é destacado. Invejoso tem infarto a cada traço moldado. No ginásio tentam ser igual mas não aguento parte. 60 de cada lado no supino é a regaça. Enquanto eles de loucinha pra mão não encher de calo. Eu não vivo de lamento genética é o caralho. Tô na rede pelo plano dos quem me foi injetado. Desumano, monstruoso, mudante, estranho outro. Vadia na tua garupa ao me ver quebra o pescoço. Inaltado, polter, nona, diana e tieta. Testo no espaço de quadro, a speed tem mais perto. Tá com raiva? Parceiro se te ofende me desculpa. Mas tua vadia diz que te ama com a mesma boca que ela me chupa. Não treino pra pega puta mas tudo tem consequência. Se tu tem o shape foda vem loira, ruiva e morena. Tô fechado com o husky, só o mudante no clã. Voltar e almeja ser igual e nos segue tipo instagram. Posta foto com o whey isolado e a porra toda. Enquanto no pote de whey vazio eu guardo as ampulas. Eu tenho real poder diferente dos playboys. A dona na praia pira quando vê um bad boy. Com as pernas gigante por causa do agachamento. Nem queria aparecer mas sou o pica do momento. E que se foda quem inveja dizendo que tome a chão. Não tenho culpa se tua mina admira o meu tamanho. Playboy tem que ostentar pra poder comer buceia. Eu só preciso dar um pump e tirar a camiseta. Quando você se dedica irmão vem os resultados. É normal ser invejado, elogiado, admirado. No passado fui humilhado quando eu era... Se gostaram do vídeo curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Vai ter um link de um canal aqui na descrição. De um parceiro meu, Edson Salles. Aparece lá, se inscreva no canal, curta algum vídeo. E comente, hashtag Vim pelo Gabriel. Beleza? Tamo junto.